Bem-vindos, nerdios, fãs de jogos, ao Urunil, o segundo boss do Tier 1 de raid, é esse urso aqui. O Urunil é bastante rápido, ele se movimenta bastante, é difícil prever e evitar os golpes dele. O jeito mais eficiente de fazer o Urunil que eu achei foi ficar do lado dele, porque ele tem alguns artifícios para bater atrás dele, isso que o Lumerus não tem, por exemplo. Só que ele não causa tanto dano quanto o Lumerus, ele tem essa possibilidade de ficar em fúria, então depois de um tempo ele fica bem putaço e você tem que desmaiá-lo, quebrá-lo, sem que atordoá-lo, para ele parar de cair em fúria. Agora eu entrei que o meu 7 PVE é normal, então vocês vão ver aí que eu vou dar uns críticos de 50, 60k, que é bem legal. Essa bolinha que ele joga talvez seja a que causa maior dano. Mas podem ver aí que, apesar da mobilidade dele, se você tiver um daninho legal para não demorar muito para fazer o boss, está ótimo. Olha aí, caiu. Debuffei, ultei, uso o pote de crítico e vai, e vai. Bum, 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 bum. E vai, e vai, e vai, e vai. Não tem medo não. Bote. Fica do ladinho, vou ver. dele batendo, vejam que eu estou tomando pouco, em parte porque as habilidades dele dão um pouco dano mesmo, em parte porque eu estou com uma armadura bem legal, ok, gera um pouco de escudo, de tempos em tempos ele joga uma bolinha para trás dele, uma bola de fogo que ele arranca do cenário, e aí se você estiver atrás é um pouquinho problemático, por isso que eu falei que é um pouquinho diferente do Lumens, ele causa esse dano de queimadura, se você tiver pote para curar esse status negativo dá para usar, não é tão relevante, aí nós temos uma barda na parte aqui, a bardinha está provendo a cura que a gente precisa. Não tem segredo, e mesmo assim o brotherzinho ali fez questão de morrer, não dá para entender né, você morre num boss desse é porque você não trouxe pote, a gente já perdeu uma vida, inacreditável, não trouxe e não usou, não sei lá velho, o pote de 15% você compra nevo em pc por 100 cilin, é tipo imbecil de tão barato, um bobo de tão barato, não é possível que essa pessoa com bardo na parte já conseguiu usar os três potes de 15% e ainda morrer por falta de pote. Tem outra coisa que ajuda muito, que eu não falei no Lumens, que é isso aqui ó, comidinha, tem comida de defesa, tá, aumenta 200 de todas as defesas por, sei lá, 20 minutos, tem comida de ataque, 160, 120 de força, vou usar uma aqui, porque toda ajuda é bem vinda, você só pode ter uma comida ativada por vezes, então não adianta usar tudo, eu coloquei porque é interessante. Uhum, que falta faz um telescópio, gente, se vocês forem fazer raid, tá, procurem fazer o set de raid, né, não tem porque não fazer, é bem legal. E aí você tem essa parada no telescópio, né, quem vai fazer set de caos dungeon não precisa necessariamente fazer raid, né, vamos ver aqui, achamos o urunil de boss. debuffando o boss, causa mais dano. Eu vou usar o meu tera break pra dar um daninho e já carregar a minha suprema, é bem legal. deu 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 esse paradinho de crítico, um potinho de crítico. Nem precisou cair duas vezes. Tá aí. Não tem segredo, não. Fica do lado dele. Evita ficar na frente, evita ficar um pouco atrás. Ele não bate muito atrás, mas ele se movimenta muito pra lá e pra cá, então, eventualmente, você vai tomar a skill dele. Mas as skills não doem. É um chefe muito de boa. Muito de boa. O Lumeros até mata player com facilidade. 63% do dano. O Urunil se mata ali 1-2 é muito. É muito. Não lembro de ver, não lembro de ver meu time morrer no Urunil. Não lembro. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários o que vocês acharam, impressões. Deixem o like, compartilhem. Chama os amigos pra curtir. Um beijo do ouro e até a próxima. Um beijo do ouro e até a próxima. Tchau, tchau. E aí Tchau.